Repelente de graça para gestantes. Em Canoas, na região metropolitana, grávidas de até 15 semanas estão recebendo essa proteção contra o mosquito transmissor do vírus da Zika. Apenas gestantes que residem na cidade podem retirar o produto nas farmácias básicas municipais. Sandra espera o segundo filho. Ela está com cinco semanas de gravidez. O que mais deseja é uma gestação tranquila, para que a criança nasça com saúde e livre de qualquer ameaça provocada pelo mosquito. Eu planejei esse bebê e eu quero que ele seja benção para nós e que venha com muita saúde. Então, tudo que for para prevenir, para uma boa gestação, eu vou usar, com certeza. A iniciativa é válida para mulheres com até 15 semanas de gestação. Juliana, grávida de quatro meses, questionou o período. Uma dúvida muito comum entre as gestantes. Tinha que se prolongar até os nove meses. É o certo. Até 15 semanas pode ocorrer a má formação congênita dos bebês, dos fetos. Então, passando esse período, isso segundo a medicina, orientação médica, não se corre mais o risco da má formação congênita. Mais do que divulgar as ações para prevenir a microcefalia provocada por zika no município, SUSI tem a vivência. Por 18 anos, cuidou da filha que nasceu com lesão cerebral por causa de rubéola. Para ela, o aumento no número de casos deve provocar um debate maior. Os governos, a sociedade deveria pensar numa educação dessas moças, dessas meninas, dessas senhoras, porque vindo essas crianças nessa condição, esses bebês, esses futuros bebês, eles representam uma geração sem futuro. O Estado já registrou 31 casos de microcefalia compatíveis com as definições do Ministério da Saúde, um deles associado ao vírus zika. Canoas teve seis casos suspeitos do vírus, mas nenhum foi confirmado. Para ter direito a um repelente como este, sem custo, as gestantes devem procurar uma das sete farmácias do município com RG ou cartão Canoas Saúde e a prescrição médica. Cada grávida tem direito a retirar dois frascos por mês. A Prefeitura estima que 1.300 gestantes sejam beneficiadas com a ação. As farmácias básicas ficam abertas das 8 horas da manhã às 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. E para ampliar o número de auxiliares no combate ao Aedes aegypti, a Prefeitura de Porto Alegre está oferecendo capacitações. Todos os interessados em aprender sobre os cuidados para a prevenção e controle do mosquito podem participar. Ainda é possível se inscrever para o curso de quarta-feira. Ainda vamos enfrentar meses de calor, bem como a Aedes gosta. O Rio Grande do Sul já registrou este ano pelo menos 45 casos confirmados de dengue, todos autóctones, contraídos aqui mesmo. Ainda tem os 57 casos importados, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Para se proteger da ação do mosquito, informação nunca é demais. A dúvida da Jaqueline é a seguinte. Eu gostaria de saber sobre qual procedimento que a gente deve ter quanto aos esgotos fluviais. A Luísa, que está capacitando essa turma, é quem responde. Os ralos na água da chuva, uma medida importante para se adotar quanto à prevenção do Aedes aegypti, é a utilização de tela milimétrica, de forma que a fêmea não tenha acesso para colocar os seus ovinhos na parede desses ralinhos. Quem é que não tem dúvida sobre a atuação do mosquito? Por isso, a Vigilância em Saúde promove curso de um dia para quem busca mais informações. É o caso do Fernando, que administra uma sede campestre na capital. A gente vem para somar, para colher mais informação, mesmo que isso seja muito divulgado nos meios de comunicação, na internet, em geral. Hoje, se eu ver alguma larva, não sei te dizer se ela é ou não do Aedes. Em 2016, a capital registrou um caso de vírus zika contraído fora do estado. Não há registro de pessoa que ficou doente por causa do chikungunya. A nossa reportagem tem uma dúvida. Onde é que o Aedes coloca os ovos que depois vão parar na água? Ela não coloca os seus ovinhos na água, ela coloca nessa paredinha, seja na paredinha do copinho de iogurte, na paredinha do pratinho do vaso, na parede da piscina, e que identifique esses criadouros que são possíveis de ter essa paredinha e que possa ficar a água parada. Para participar da capacitação e se tornar um multiplicador de informações, basta se inscrever pelo site ondeestauaedes.com.br. O próximo curso é nesta quarta-feira à tarde, na sede da Vigilância em Saúde, no bairro Menino Deus.